Oi gente, nesse vídeo de hoje vocês vão hidratar o meu cabelo junto comigo Pensem num cabelo que está necessitado, gente, gente Olha, tá assim, tipo assim, o cabelo já tá gritando assim, me hidrata Alguém se identifica? Então fica aqui comigo Antes de tudo, se você gosta de vídeos de cuidados pra cabelo, dando dicas de cuidados de hidratação Clica muito aqui em gostei, se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os próximos E vamos lá, né? Bom, vocês sabem que eu amo testar coisas novas no meu cabelo Eu tô gostando muito de me aventurar nas receitinhas caseiras, né? Eu não era muito de fazer, mas eu andei fazendo algumas por aí Mas eu não era muito de fazer porque desde sempre vocês sabem que eu sou muito prática Eu gosto muito das máscaras de tratamento que já vem prontas Que realmente prezam pela praticidade, eu sempre fui dessas Quem aí já ouviu falar de hidratação de abacate? É pensando nesse tratamento super nutritivo que a Tô de Cacho tem a guacamole Essa daqui é uma máscara de tratamento de abacate O cheiro é maravilhoso Assim, não tem cheiro de abacate, né? Pra quem não gosta e tal O abacate, gente, ele é incrível porque ele ajuda a nutrir e hidratar os nossos cabelitos O abacate é rico em vitaminas C e E, ácido fólico e potássio E nessa máscara de tratamento também tem outros componentes que ajudam a potencializar Então aqui também tem azeite de oliva, que é rico em vitaminas A, D, K e E E tem também depantenol, né? Que é um super hidratante Proporciona uma hidratação realmente de longa duração Traz mais maciez, mais brilho Mas agora, né? Chega de falar, enrolar aqui e vamos lá cuidar desse cabelo O primeiro passo é a lavagem do cabelo E a dica é você lavar na água fria pra não danificar os fios E vai massageando o shampoo bastante na raiz Fazendo movimentos circulares que também vai ajudar no crescimento do cabelo E pra ajudar a potencializar o tratamento no meu cabelo Eu acrescentei na máscara de abacate o amigo de milho Pra ajudar na hidratação e na regeneração do fio E depois é só aplicar toda essa misturinha no cabelo Eu fui aplicando mecha por mecha, enluvando e massageando bastante Pro tratamento poder penetrar no fio e dar aquele resultado que a gente quer E depois de aplicar em todas as mechas, de fazer todos esses coquinhos Eu vou colocar a minha toca térmica pra ajudar a potencializar ainda mais a hidratação E depois é só esperar de 3 a 5 minutos Enquanto isso você pode Fazer um lanchinho Ler um livro Curtir a natureza Descansar Fazer stories Me seguir no Instagram Enfim E depois de enxaguar, condicionar e finalizar O cabelo ficou sim, super brilhoso Macio Mesmo com a finalização super levinha que eu tinha feito Gente, então foi esse o resultado final no meu cabelo Lógico que eu finalizei como de costume, né Já tem até vídeo aqui no canal da minha finalização Confiram aí Mas eu queria dizer pra vocês como ficou sim o aspecto do meu cabelo Ficou muito, muito, muito macio Eu achei que repôs bastante a hidratação do cabelo, sabe Achei isso ótimo porque meu cabelo tava precisando muito de repor água Então assim, fica a dica aí pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo e tchau Que a tua de caixa tem água Ops Antes de tudo, se você gosta de vídeos assim Mas agora, eu acho que, né, chega de falar